Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo galera? Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite e uma ótima madrugada, o horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Tá bom galera? E não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sininho das notificações e também ativar o sininho das notificações, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, também aqui batendo aquele papo, conversando sobre o canal do nosso querido Eliseu Silva TV, Vem esse anjo de Deus, né? E batendo aquele papo especial, né? Tomando aquele cafezinho, inclusive o micro-ondas queimou galera, o micro-ondas queimou agora, acabou de queimar infelizmente, né? Aí vai dizer, Adriano tá pedindo, tá, virou pedindo, não galera, tô pedindo nada pra ninguém, né? Vou batalhar, né? Batalhar, trabalhar e comprar outro micro-ondas novo. Tá, tá ferindo nada queimado. E o café eu esquentei no fogão, né? Na tigela, colocar tigela e esquentar o café, né? Aí vai dizer, ele tá falando isso pra pedir um micro-ondas para os inscritos. Não galera, não sou pedinte não, vou trabalhar e vou comprar outro se Deus quiser, né? Eu não gosto desse tipo de coisa, é, ser pedinte, né? Eu detesto pedinte, né? A pessoa pedir sem necessidade, sem precisão, né? Eu acho isso feio, a pessoa explorar os inscritos, sem pedir, pedir pix, agora tá moda, é pedir pix. Né? Eu já digo uma pessoa que não tem, né? Que passa por dificuldade, que passa fome, né? Que precisa de ajuda, eu concordo sim, a pessoa pedir para poder ajudar, né? Mas o assunto não é esse, o assunto é sobre o nosso querido Elzeu Silva TV, esse anjo de Deus, né? Ele foi para a casa da senhora Idalina, né? E muitos inscritos, galera, vieram em alguns comentários, né? As pessoas falaram que daria certinho, né? Para o seu Carlos namorasse com a dona Idalina. E aí galera, o que é que vocês acham? Vocês concordam que o seu Carlos deveria namorar com a senhora Idalina? Porque tem a mesma idade, né? Inclusive, no próximo domingo, né? Ela vai fazer aniversário, né? Vai fazer 60 e lá vai alguma coisa, né? Acho que é 64, é 74 anos de idade. Tá bom, eu ainda só vi o vídeo pela capa e pelo título, né? Do nosso querido Elzeu Silva TV. Mas eu vou assistir esse vídeo, né? E dá certinho, galera, a senhora Idalina com o seu Carlos, né? Os dois namorar e casar, que tem a mesma idade, né? E a Carla com o Josinaldo também tem a mesma idade. E dá certinho, tá certo? Bora, galera, de café, tomar um cafezinho agora, um cafezinho da tarde. Um bolinho, depois um pão, né? Uma manteiguinha, tá certo? E estou muito feliz. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? Inclusive, graças a Deus, a senhora Idalina já está melhor, né? Da cirurgia, né? Que ela passou por uma cirurgia. E graças a Deus já está melhor. Eu vou comer esse bolo aqui que está gostoso. Bolo de cenoura, muito bom. Hum, uma verdadeira delícia, né? E a dona Idalina passou por uma cirurgia, galera. Mas, graças a Deus, ela já está bem. Algumas coisas a dona Idalina não pode comer agora, né? E daria certinho, galera. E daria certinho a dona Idalina namorar-se com o seu Carlos. E o que vocês acham, galera? Vocês concordam? Deixem aí seus comentários se vocês concordam ou não com o namoro, a dona Idalina, com o seu Carlos, né? O Eliseu deveria, né? Ali a juntar os dois, né? Conversar, trocar umas ideias. Que nem fala aqui em São Paulo. E aí, quem sabe, não rolar um romance. Né? Vamos tomar aqui um cafezinho. Hum. Bora um cafezinho? E seria top demais, né? Os dois ficassem juntos, né? A senhora Idalina e o seu Carlos, que tem a mesma idade. Também a Carlinha e o Josinaldo, também que tem a mesma idade. Os dois estão solteiros, né? A Claudineia abandonou o Josinaldo. E a ideia certinho com a Carlinha. E também... A senhora Idalina com o seu Carlos. Daria dois casamentos, ó. Show de bola. Uma vez só. Dois casamentos, uma vez só. Ia ser maravilhoso. Ia ser top demais. Não ia ser, galera? E aí, ó. Né? A não ser que vocês pensem ao contrário, né? Se vocês concordam ou não. Deixa aí nos comentários, tá certo? Se vocês concordam ou não. Mas a minha opinião daria certinho, né? O seu Carlos com a senhora Idalina. E o Josinaldo com a Carla. Olha. Ia ficar show de bola, não ia? Hum. Ia dar dois casamentos top e maravilhoso. E tem meu apoio. Aí tem meu apoio. Mas graças a Deus a senhora Idalina já está bem. Inclusive o Eliseu foi comer jaca lá, né? Na próxima semana, no próximo domingo, vai ser o aniversário da dona Idalina. Eu ainda não terminei de assistir o vídeo, né? Eu vou terminar de assistir. E tá show de bola, né? Tá show de bola o vídeo. E o nosso querido Eliseu Silva TV acabou. Acabou de postar. E deixa a história de saúde, né? Para a senhora Idalina e suas filhas. Que ela fica boa logo, né? Que ela já está bem. Ela passou por uma cirurgia. E se Deus quiser, Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Na vida. Da senhora Idalina. Inclusive o Eliseu gosta do suco de cenoura, né? Um suco muito bom. Suco de cenoura. Também é um suco de goiaba. Top maravilhoso demais. Um suco de cenoura. Agora eu vou comer um pãozinho com manteiga, galera. Aceita um pãozinho com manteiga? Muito bom demais. Uma verdadeira delícia. Muito bom. Um pãozinho. Um pãozinho com a manteiga cai bem. E aí eu vou ficar muito feliz, né? Se a dona Idalina namorasse com o seu Carlos e casasse e fizesse um casamento dos dois, né? O seu Carlos, a dona Idalina e também a Carla com o Josinaldo, né? Fazia um casal só, né? E eu sei bom demais. O que eu penso, galera? Na felicidade do próximo, né? Na felicidade do próximo ali juntinho, né? Na felicidade. É muito bom. E a gente merece. Uma parceira e um parceiro, né? Pra conviver junto, né? Por isso que Deus deixou a mulher na terra para o homem e o homem na terra para a mulher. Para poder ficar juntinho. Coladinho. Deus não fez uma mulher para ficar só, nem um homem para ficar só, né? Fez para ficar juntinho. Inseparável. Né? Espero que dê tudo certo, né? Espero que dê tudo certo na vida. Da Carlinha, né? Da Carla. E do Josinaldo também. Do seu. Carlos que é uma pessoa maravilhosa. Ele está doido para arranjar uma namorada, uma mulher. Vai ser feliz. Vai ser, ó. Um belíssimo casal, né? Eu acho um belíssimo. Casal. E a gente fica, galera. Na torcida, né? A gente tem que desejar a felicidade do próximo. Que seja muito feliz. Né? Que seja muito feliz. Né? Das pessoas. Que Deus abençoe a Dona Idalina. Que ela fique boa logo. Na recuperação dela. Que ela ainda está se recuperando. Da cirurgia, né? E eu desejo toda a felicidade, né? A gente tem que desejar a felicidade para o próximo. Sucesso. Para o próximo. Né? É desta forma que eu penso. A minha felicidade é a sua felicidade. E é muito lindo. Demais. Muito lindo demais. Você vê a felicidade do outro, né? De outra pessoa. Em ser feliz. Né? A Dona Idalina. É solteira, né? É viúva. O seu caso também é solteiro. E daria certinho. Tá? A mesma idade. Também, né? O Josinaldo. Com a mesma idade. Hum. E eu sei top. Demais. Dois casamentos. Em uma vez só. E aí, galera. Vocês concordam, não? Que o seu caso deveria pedir. A Dona Idalina em namoro. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Deixem nos comentários abaixo. O que é que vocês acham? Tá certo? Também não se esqueça. De se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. Depois voltamos com mais vídeos aqui. Para o canal Adriano Araújo. Tá certo? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Aquele abraço.